Alô você! Tudo bem, pessoal? Vamos para finalizar nossa aula de temporizadores e programação ladder. Show de bola! Agora é o seguinte, não se esquece não, hein? Se inscreve no canal, compartilha com os amigos aí, ativa aquele sininho, toda vez que tiver vídeo você vai receber na hora, tá? Ó, do lado de cá nós temos o nosso Insta, do lado de cá nós temos o QR Code do YouTube. Então, ó, aguardo vocês. Bora para o exercício. Nesse exercício aqui, ó, vamos fazer. Realize a programação em ladder para acionamento de um motor elétrico seguindo as seguintes especificações. Botão S0, normalmente aberto para desligar. Olha, eu observo o que ele pediu. Ele quer um botão normalmente aberto para desligar. Geralmente a gente utiliza um normalmente fechado, mas aqui ele quer o inverso. Outra, um botão S1, normalmente aberto também, para ligar o motor. Normal. Normalmente aberto, sempre liga. Uma lâmpada H1 verde, indicando que o motor está ligado, e uma lâmpada H2 vermelha, indicando que o motor está desligado. Ao pressionar o botão S1, o motor deve aguardar 3 segundos para ligar. 3 segundos para ligar. Apertei o botão S1, espera 1, 2, 3 segundos, liga o motor. Depois, aperto o S0, espera 1, 2, 3, 4, 5 segundos e desliga o motor. Beleza? Esse é o lance. Então, primeiramente, vamos lá para o nosso ladder. Para isso, eu vou deixar aqui para vocês as especificações do curso, do exercício. Justamente para você não se perder durante o processo, tá? Vamos lá. Primeiramente, eu vou colocar aqui uma botoeira H1. Detalhe, já apareceu o ON aqui. Sabe por quê? Porque eu já resolvi isso para vocês. Mas se você não sabe, aprenda. Vem em editar. Símbolo. E aqui você pode colocar o nome que você quiser. Muito legal. E eu coloquei também no Q. O Q1 vai ser meu motor. O Q2 vai ser o verde. E o Q3 vai ser o vermelho. Isso aqui é bem simples e muito fácil. E ótimo de se organizar. Ok? Bom, se eu apertar o botão H1, ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que ligar. Então, vai ligar durante quanto tempo? Aí eu vou botar aqui um temporizador. Esse temporizador vai ser um T1. Porque ele quer ligar. Então, no modo 1. E eu coloco quantos segundos? 3 segundos. Já está aqui, pessoal. 3 segundos. Ok? Depois, eu vou colocar aqui embaixo a resposta do temporizador. Letra T. Faço a linha com a letra A. E, ao final, aqui, boto o meu motor, que é o motor Q1. Pronto. Isso vai funcionar? A princípio, sim. Vamos ver? Run. Apertou 1. Ele vai fazer a contagem. Deu 3 segundos. Ligou o motor. Contudo, aqui está vermelho. Isso significa que eu estou pressionando aquele botão. Vamos apertar o botão de novo para ver o que acontece? Zera. Não é isso que eu quero. Eu quero que você liga o motor depois de 5 segundos. Então, vamos pensar um pouquinho mais. O que eu vou fazer aqui? E eu não quero ficar pressionando o botão. Eu quero apertar uma vez só. Então, para resolver essa situação, o que nós fazemos? Selo. Então, vou retirar isso daqui. Vou apagar. Vamos colocar a resposta do temporizador 1 aqui. Passo meu selo, letra L, para fazer essa linha vertical. Coloco aqui a resposta, normalmente, do temporizador 1 e ligo no motor 1. Vamos ver se o selo funciona? Run. Apertou. Vamos lá. Apertou. Espera 3 segundos. Tem que esperar 3 segundos. Soltei o botão. Ligou o motor. Primeiro ponto aqui interessante. Eu consigo desligar esse motor? Não. Segunda situação. Eu vou ter que ficar segurando o botão por 3 segundos. Eu quero só triscar, dar um pulso no botão. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou modificar alguns detalhes. Primeira coisa. Vou retirar esse temporizador aqui e colocar uma memória. A memória, ela é interessante. A memória é 1. E aqui, consequentemente, eu também tenho que mudar a memória, né, pessoal? Está exposta. E aqui também a memória. Por quê? Memória, ela não é um botão físico. Ela vai ficar guardada essa informação. E eu vou reutilizar. Olha a diferença agora, ó. Apertei 1. Já tem aqui, ó. Já ficou selado. Posso apertar, desapertar, que ele está selado. E já ligou o motor. Ô, professor, você esqueceu de botar o temporizador. Rapaz, não é mesmo? Vamos modificar, então? Vamos lá. Coloque aqui, ó. Temporizador. No modo 1, de ligar. Coloco a resposta do temporizador aqui. Letra AAA. E, finalmente, o motor. Vamos ver? Run. Apertei a botoeira 1. Já ligou. Já soltei. Não preciso esperar os 3 segundos. Agora, 3 segundos. Pá, ligou. Show de bola! Demorou 3 segundos. Eu não preciso ficar segurando a botoeira. Agora, e para desligar? Vamos pensar aqui. Stop. Você aprendeu no selo que se colocar um botão aqui normalmente fechado. Vamos botar o E2 aqui fechado. Ele faz essa função, ó. Run. Ligou. Já soltei o selo aqui, ó. Está selado. Pá, uhul. Ligou o temporizador. Ligou o motor. Se eu apertar E2, desliga a memória. Desliga o temporizador. Desliga o motor. Só que, observe lá em cima, ó. Dá uma lida lá em cima. Ao pressionar o S0, o motor deve aguardar 5 segundos. Aqui foi instantâneo. E outra. Ele pediu que o botão desligar seja o quê? Normalmente aberto. Aqui vai fechado. Então, não vai funcionar. Vamos ter que pensar em uma outra situação. Então, vem comigo, ó. Vou retirar aqui, ó. Stop. Vou retirar isso aqui. Vou colocar novamente uma linha. E vou colocar um outro botão aqui chamado E2. Aberto. Aberto. E... Opa, perdão. Ligando. O quê, não? O T. Letra T. Modo 3. Detalhe. Ele quer em 5 segundos. Por isso que eu vou colocar aqui, ó. 5 segundos, tá? Então, ok. Vamos ver. Vamos ver o que acontece. Apertou o 1. Pode soltar na hora. Memória. Vai contar aqui, ó. Tem 1. Contou. Ligou o Q1. Se eu apertar o E2. O temporizador aqui vai fazer a contagem. Não adianta nada. Não desligou o motor. Por quê? Primeiro. Esse temporizador tem que ser T-Off. Que é o modo 3. Pronto. E ele não vai desligar. Porque esse T3, ele não tá mandando... Opa. É T3. Aqui é o T2. T2. Modo 3. Ele não tá mandando mensagem pra ninguém. Para ninguém. Então, não adianta tanto de nada. Eu tenho que fazer o quê? Esta resposta desse temporizador ir pra alguém. Ah, professor. Então, vamos colocar aqui, ó. Em cima. O T2. Dois. Aberto. Vamos ver o que acontece? Run. Apertou. Já não funcionou. Por quê? Porque esta função aqui é normalmente aberta. Nós já não passamos corrente se eu não apertar. Então, pra que isso funcione, eu já tenho que estar com esse botão já pressionado, cara. Poxa vida, aí é mais um trabalho. Ou seja, pra ligar alguma coisa, eu já tenho que apertar o botão desligar. Olha que confusão que vai ser pra uma pessoa que vai utilizar esse mecanismo. Mas vamos ver se funciona, ó. Apertou 1. Aqui tá aberto. Pá. Memória. Vai fazer a contagem. Pronto. Q1 ligou. Solto. O Q2. T2. Vai fazer a contagem. Fez a contagem. Desligou a memória. Desligou o motor. Pô, olha que coisa chata. Eu vou ter que ficar apertando o botão de desligar pra depois apertar o desligar. Não é legal. Vamos pensar uma solução melhor. Vai ficar muito confuso isso. O seu cliente não vai gostar disso. Então, vamos lá. Professor, já que sei. Se coloca normalmente fechado lá em cima. Hum, não vai dar certo. Mas vamos ver. Vamos ver. Coloca aqui normalmente fechado. E vamos lá. Run. Ligou. Já passou aqui pela memória, porque já tava fechado. Vai esperar 3 segundos. Ligou. Ligou. Bora apertar o T2. Aconteceu. Ele nem esperou a contagem do temporizador e já desligou. Porque aqui eu já cortei a corrente da memória. Consequente da memória já cortou do temporizador 1. O temporizador 1 já cortou do motor. Então, não funciona. Então, não é a solução mais viável. Vamos pensar em outra situação, pessoal. Olha só. Lembra da memória? Memória não é utilizada como físico. Então, eu não fiz o arranjo aqui de colocar a memória para ligar o temporizador 1. Então, eu vou pensar da mesma maneira. O T2 só vai ser ligado por uma... Depois que eu apertar o I2, vai ligar a memória 2. Que vai acionar o temporizador 2. Então, peraí. Colocar a memória aqui. Memória 2. Ligando... Desculpa. A memória 2. A resposta da memória 2 vai ligar o temporizador no modo 3. Temporizador 2 no modo 3, 5 segundos. Ok. Está aqui. Perfeito. Como eu coloquei a memória aqui, eu vou retirar esse T e colocar a memória aqui. Fechada. Memória 2. Pronto. Vamos ver. Apertei. Aqui já está fechado. Já vai passar corrente facilmente. Apertei o 1. Soltei. Já está... Selou. Vai ligar o temporizador 1. Passou os 3 segundos? Ligou o motor 1. Pronto. Agora vamos apertar E2. Apertei E2. Ligou a memória. Ligou aqui o temporizador. Eu tenho... Esse botão eu só vou... Tá? Dois cliques, né? Um clique. Soltar. Não vou ficar segurando. Na hora que eu soltar, vai fazer a contagem aqui em reversa até chegar aos 5 segundos. Quando chegar aos 5 segundos, ele vai desligar o motor. Peraí, professor. Eu acho que não foi isso não, hein? Ó aqui. Vamos de novo. Ligou o 1. Temporizador. Observe, ó. Liguei o 2. Soltei o 2. Já desligou o motor. Foi feita a contagem, mas ela desligou o motor. Hum... O que que está faltando aqui, então? Vamos pensar. O que que está faltando? Eu vou colocar... Esta memória 2 aqui, mais... Embaixo. Eu vou fazer o seguinte. O i2 vai ligar aqui o temporizador. Então, eu vou inverter esses caras. Vamos lá, ó. Vou colocar aqui o temporizador 2. No modo 3, 5 segundos. Opa, tem que apagar aquela lá. Perdão. Eu vou apagar. Modo do temporizador 2. No modo 3, 5 segundos. Pronto. Aqui, eu vou botar a resposta do temporizador. 2. Forma normalmente aberta. Ligando a memória. Eu vou fazer o inverso do que eu tinha feito antes. Memória 2. Pronto. Com isso, vamos ver o que acontece. Eu acho que vai faltar mais um detalhezinho aqui. Mas vamos descobrir nós todos juntos. Ligou. Selou. Vai contar até 3 segundos. Contou. Ligou o motor 1. Aperta o i2. Ele vai fazer a contagem, ó. Soltei o botão. Faz a contagem. Mas já desligou o motor. Já desligou. E agora? O que está faltando? Está faltando fazer um bloco de descida. Para que ele só desligue, não no momento certo. Mas ser, não instantaneamente. Mas ele desliga somente no bloco de descida. Então, aqui eu vou botar uma letra D. Letra D. Que é normalmente fechada para pegar somente a descida. Olha como é que vai mudar tudo. Olha lá. Vamos lá de novo. Apertou 1. Selou, né? Posso soltar. Já está fazendo a contagem aqui, mas o selo segurou. Motor 1 ligado. Aperta o 2 e solta. Vai fazer a contagem. Desligou. Ligou a memória. Apagou aqui depois de 5 segundos. Yes. Conseguimos. Conseguimos. Está faltando o quê? Só os LEDs. Pô, aí os LEDs é muito simples. Muito simples. Quem é que está mandando no LED aqui? O Q1? Então, olha só. Se eu boto Q1 aqui. Opa. Dá o stop. Q1. Normalmente aberto. Normalmente aberto. É porque vai passar corrente quando ele estiver ligado. Então, quando ele estiver ligado, vai acionar o LED 2. Que é o LED quem? LED verde. Aqui, ó. Verde. Quando o Q1 estiver fechado, vai acionar o Q3. Olha só. Vermelho. A gente já colocou isso lá no início. Vamos ver o funcionamento? Aperta o 1. Solta. Já está selado. Ligou a memória. Vai fazer a contagem. Ligou o 1. E no momento que ligou o motor 1, acionou o verde. Ó. Vamos começar de novo? Observe. Não fiz nada. Só liguei o CLP. O vermelho já está ligado. Por quê? Está mostrando que o motor está desligado. Apertou o 1. Soltou. Memória 1. Ligou. Vai esperar 3 segundos. Temporizador 1. Ligou. Q1 ligou. O vermelho apagou. E o verde acendeu. Um clique rápido aqui no 2. Temporizador está contando. O motor 1 ainda está ligado. O verde ainda está ligado. Passou 5 segundos. Borda de descida. Memória desligou. O verde desligou. Por quê? Porque o motor 1 desligou. E o vermelho acendeu. Show. O que vocês acharam? Assiste a aula toda. Curte aí. Compartilhe. Próxima sequência de vídeos a gente vai falar de contadores, tá? Isso é massa. Fute bola. Um abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham curtido a aula. E até a próxima. Tchau. Tchau.